Olá minha tropa, é o seguinte, hoje eu tô aqui num vídeo improvisado pra mostrar umas coisinhas que eu comprei lá na aba Choice E vamos abrir esse pacotinho aqui, faz tempo que eu não pago vídeos abrindo produtos do AliExpress Antes de você for novo, cara, já se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo Aqui tem uns 4 ou 5 produtos, não tô lembrado, não, que deu mais ou menos, eu acho que 100 reais Um pouco mais que isso lá, beleza, abre aqui e vamos ver o que que tem aqui, ó A primeira caixa que tem aqui é um alicate amperímetro da Aneng Eu comprei esse alicate por conta que eu tô pensando em ver se eu consigo fazer um curso de eletricismo Então eu comprei, alicate amperímetro, vamos abrir aqui, né, com a mão só mesmo E ver se realmente tem um alicate aqui ou, pera, tem um alicate aqui, ó Ele é pequeno, pelo que eu tô vendo aqui, ó, bem bonitinho, dá pra levar pra qualquer lugar Ali na pulmão da mão E beleza Os cabos De melhor qualidade que os que eu tenho ali, o meu multímetro mesmo E mais o manual que tá ali dentro Deixa eu dar um corte no vídeo pra eu abrir, né Aqui, ó Aqui é um interruptor, possível desligar via aplicativo Ou seja, eu posso colocar um aparelho aqui e desligar via aplicativo, né Não sei se é Wi-Fi, alguma coisa Eu sei que eu entro no aplicativo e desligo ou ligo Eu pensava que ele era grande, mas é um interruptor bem pequenininho, ó É um smart switch Então eu vou deixar, não vou nem abrir porque eu não tô conseguindo abrir com a mão, mas tá aqui Ele tá pesadinho, viu Em breve eu trago um vídeo dele mostrando aí Tá bem, eu aproveitei e comprei isso aqui, ó E toda amassada, parece que veio chutada Que é uma lâmpada Uma lâmpada de, se eu não me engano, é 12 watts É uma lâmpada inteligente, é aquela que acende sozinho Quando ela sente a presença de algum indivíduo no local Então tá aqui, ó Ela vem só a lâmpada mesmo, ó Ela tem até o sensor aqui, ó Pelo que eu pude pesquisar E em breve eu também vou estar testando ela aí, né Eu não tô conseguindo tirar da caixa só com a mão Mas em breve eu vou... Ah, consegui Consegui Que ela aqui, ó Uma lâmpada normal De LED, 12 watts É entre 25 a 265 A voltagem dela aqui Voltagem não Os volts que a gente pode colocar Pode colocar no seu caso 110 Ou 117 127 Ou 220 Até 265 volts, né Pelo que eu vi É 265 Tá aqui Uma lâmpada inteligente Tem mais alguma coisa Tem mais isso aqui, ó Isso aqui é um... Aquelas paradazinhas lá de limpar o bico com a roupa estalda Eu não tinha, né Eu usava esponja Aquelas esponjas vegetais E eu decidi comprar essa base aqui Será o que eu mando isso? Isso aqui é de cobre, né Então eu fiz de cobre aqui Uma malha de cobre Pra poder limpar o bico Só tem mais agora Só isso aqui que eu deixei por último Que é uma lanterna É uma lanterna USB Recarregável E falaram que é bem potente O USB dela de carga é de 5 volts E tem aqui, ó Um bom para trilha Bateria de lítio Aí tem alguns módulos Se vocês quiserem ler É só pausar o vídeo aí E ela tem... Ela não é pesada Ela é maneira E ela tem um LED aqui, ó Para você perceber Ela tem parada aqui De conectar aqui O USB para carregar Aqui são os patrulhares delas Beleza Aí Vamos ver se ela tem carga Vou apertar aqui Para ver se ela tem carga Aqui tem o botão pause Ela tem 25, 50, 65 e 100 Eu não sei se aqui Tem alguma coisa a ver Com a carga de bateria Ou se há potência Vamos testar agora Já vê que a bateria E ela está em 50% Certeza que Eu acho que é a carga de bateria Que além da parede, ó Ela tem alguns módulos, né Tem o Strobo aqui Eu acho que Strobo Não sei o nome Aí tem esse módulo aqui Que acende Essa lanterna aqui, ó Que é a da lateral, né O LED da lateral Você pode pendurar aqui, ó Se tiver no acampamento, né Vamos ver o que tem mais aqui Beleza Não desliga Então um módulo acende A luz da frente Os quatro LEDs Outro módulo Acende também Mas deixa mais fraca O outro Faz o pisco-pis Que é da balada O outro acende A luz daqui Então beleza Essa é a luz Então beleza Obrigado aí Quem assistiu até aqui Deixa o like E se inscreve no canal E depois Se você quiser mais detalhes Sobre qualquer produto aqui Depois eu vou estar Trazendo o teste E vou estar mostrando A minha satisfação A minha indignação Com cada um Dos produtos mostrado Aqui hoje Beleza Então tomo junto É nóis Não esquece Deixa o like aí No vídeo Para me ajudar Tomo junto É nóis Até o próximo vídeo Tchau, tchau Valeu E aí E aí E aí E aí E aí